Alguns conceitos de geometria e topologia, eu sou geômetra, e tentar estimular um pouco a imaginação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Começar falando sobre o que é a dimensão. Aqui nessa figura você vê três objetos em movimento. O primeiro é um trem, o segundo é um navio, um barco, e o terceiro é um pássaro voando aqui no céu. Então os três objetos estão em movimento, mas o que é que distingue esses três tipos de movimento, não é? Bom, o que distingue... Como é? Também, também. Mas vamos tentar pensar matematicamente. Bom, o trem, ele não tem muita liberdade, ele só pode ir para frente ou para trás. Já o navio que está navegando ali no oceano, assumindo que ele não vai afundar, né? Ele só pode ir para frente, para trás, para direita ou para esquerda. Então o pássaro pode ir para cima, para baixo, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente? Exatamente, o pássaro é o mais livre de todos. Então o pássaro tem três tipos de movimento, para cima, para baixo, para frente, para trás, para direita e para esquerda. Então esse número, o número de graus de liberdade que você tem para se movimentar, é o que a gente chama de dimensão. O trem está viajando num espaço de dimensão 1, o barquinho num espaço de dimensão 2 e o pássaro num espaço de dimensão 3. Bom, a gente vive num mundo de dimensão 3. Então a gente tem muita dificuldade para visualizar qualquer coisa que exista em dimensão mais alta. Mas os matemáticos podem estudar e imaginar esses objetos usando a imaginação. Então de fato os matemáticos estudam superfícies n-dimensionais, onde n é qualquer número. A dimensão pode ser qualquer. E aí você tem que usar a imaginação. Tudo bem. Bom, tem um romance interessante aqui, que foi publicado no século XIX, se chama Planolândia, ou Flatland em inglês, que fala sobre um mundo fictício, onde os habitantes desse mundo são seres bidimensionais. Eles estão restritos a duas dimensões. Então os personagens do livro são quadrados, triângulos, pentágonos, e eles nunca conseguem ir para a terceira dimensão. E a ideia é que um belo dia chega uma esfera que vem da terceira dimensão, visita a Planolândia, e ela fala para o pessoal que mora lá da existência da terceira dimensão, e aí cria uma confusão danada, porque o pessoal não acredita, não acredita que existe uma terceira dimensão. Tem até filme, vocês podem até, se você colocar no YouTube, vocês vão ver um filmezinho aqui sobre a Planolândia. Bom, num outro livro, o topólogo Jeffrey Wicks, ele conta uma historinha que eu vou meio que adaptar aqui para vocês. Então vamos imaginar que a gente vive nesse mundo, a tal da Planolândia, e aí a pergunta é qual é a forma da Planolândia? Você vive lá no seu universo, você quer saber qual é a forma que o seu universo tem, como descobrir isso? Bom, você tem que se aventurar, tem que sair por aí. Bom, acontece que relatos antigos, na Planolândia, sugeriam essa possibilidade de dar a volta ao mundo. O pessoal falava que se você fosse para o leste, você acabaria voltando pelo oeste, se você fosse para o norte, você acabaria voltando pelo sul. Eram lendas. E aí um belo dia o pessoal resolveu testar essas lendas, então eles organizaram duas expedições, cada uma levando um barbante, aí um barbante era vermelho, o outro era azul, uma foi para o leste, a outra foi para o norte. Então aqui, o que aconteceu foi que a expedição que foi para o leste, de fato, acabou voltando pelo oeste, e a que foi para o norte, de fato, acabou voltando pelo sul. Então, aparentemente, eram verdades as histórias de que era possível dar a volta ao mundo. Bom, sempre tem os céticos, o pessoal que não acredita em nada. Aí o cético disse que não, o mundo é plano, isso não é possível. O que deve ter acontecido é que a expedição que veio para o leste aqui, de repente, começou a dobrar sem perceber, e aí voltou aqui pelo oeste. A mesma coisa deve ter acontecido com o pessoal que foi para o norte. Sem querer, eles distraindo, foram dobrando, dobrando, e acabaram voltando aqui por baixo, mas o mundo é plano, não tem nada de volta ao mundo aqui. Um cara mais esperto aqui, o visionário, sugeriu que o mundo deveria ter a forma de um hipercirco. Que, para a gente, é uma esfera, mas para quem vive nas duas dimensões, é difícil pensar numa esfera. Então, eles chamavam de hipercirco. A ideia aqui é que você vai para o norte, volta pelo sul, você vai para o leste, volta pelo oeste. Então, poderia ser essa a forma da planolândia. Só que tinha um mistério dos barbantes, que era o fato de que o pessoal percebeu que, na verdade, o barbante azul e o barbante vermelho só se encontravam uma vez. Mas, quando o barbante azul e o barbante vermelho só se encontravam uma vez? Na saída. Como? Mas, quando a teoria dos testes, quando os anos de jornada, eles se encontravam em um mistério? Exatamente. Esse era o mistério. Porque o pessoal sabia que eles só se intersectavam uma vez, que era no momento da saída. Mas, nas duas teorias aqui, você vê que eles estão se cortando duas vezes. Então, não podia ser... Nenhuma das teorias podia ser verdadeira. Até que um matemático veio com uma possível explicação. Ele sugeriu uma coisa, que é o que a gente chama de conjectura. Pergunto a vocês, qual é a explicação? Alguém sabe? Qual poderia ser a forma da planolândia? Para que os barbantes só se encontrem uma vez? Um plano, a gente já viu que... Duas vezes. A gente chega lá, mas ainda não. Uma coisa tipo um anel, que é o que a gente chama de toro. Superfície de uma boia. Toro é como os matemáticos chamam a superfície de uma boia. Então, você pega uma boia, você pode colocar um barbante azul por aqui, outro vermelho por lá, e eles só vão se tocar uma vez aqui no ponto de saída. Então, o matemático sugeriu que a planolândia poderia ser um toro, uma boia. Bom, essa teoria impressionou muitos sábios do mundo deles, só que o matemático logo se deu conta de que havia outras possibilidades. Olha só. Podia ser um bitoro, uma superfície com dois buracos, podia ser um tritoro e assim por diante. Então, na verdade, as possibilidades eram infinitas. A pergunta é como saber com certeza qual delas é a verdadeira. Uma pergunta aqui. Como é que os habitantes da planolândia imaginariam um toro? Qual o problema? O problema é que essa figura aqui, que a gente consegue ver bem, usa a terceira dimensão. Mas lembre que o pessoal da planolândia não pode sair lá do mundozinho deles bidimensional. Então, como é que eles poderiam imaginar um toro? Bom, eles têm que usar a imaginação. E aí é onde entra a matemática. A gente não consegue ver a quarta dimensão, mas a gente consegue estudar e imaginar. Então, o matemático da planolândia imagina um toro como sendo um quadrado em que você identifica os lados opostos. Olha só. Se você pegar um quadrado e identificar esses lados opostos aqui, você fica com um cilindro. E depois, quando você colar aqui de novo, você chega aqui em um toro. Então, a maneira inteligente de representar um toro usando só a segunda dimensão. Era assim que o pessoal da planolândia estudava o toro. Muito bem. Então, ficou esse problema. Qual é a forma da planolândia? Um grupo de aventureiros que estavam animados com essas teorias do matemático, eles resolveram fazer mais uma expedição. Só que eles eram bem aventureiros. resolveram entrar lá num pântano que tinha lá no mundo deles. E, quando eles voltaram, eles deram a volta ao mundo pelo pântano lá. E, quando eles voltaram, eles voltaram diferentes. Eles voltaram como se tivessem saído de um espelho. O coração deles, que era do lado esquerdo, voltou do lado direito. Voltou tudo trocado. É como se uma mão direita fosse andando lá. E, quando ela voltasse, ela voltasse com a mão esquerda. Um mundo estranho, não é? Um mundo bizarro. O que explicaria isso daqui? A faixa de Mebius. A faixa de Mebius, olha só como a gente representa a faixa de Mebius, só usando duas dimensões. Você pega um quadrado, identifica só dois dos lados opostos, só que com orientações opostas. Você imagina uma fita aqui, que, na hora de você colar, você dobra um pouquinho e cola. Isso aqui é uma faixa de Mebius. Vocês devem ter visto. É o símbolo do ímpar. Quantos lados tem a figura acima? Se você olhar, você já sabe que é um. E olha aqui a explicação do mundo bizarro. Imagina o que acontece com uma pessoa se ela der a volta na faixa de Mebius. Aqui eu estou representando a pessoa por essas setinhas. A ideia é que a seta preta é o nariz, a vermelha aqui é o braço direito, e o azul é o braço esquerdo. Então, você está andando aqui na direção do seu nariz, imagina que no vermelho aqui, você está segurando um copo d'água no braço vermelho. Você está segurando um copo d'água no braço vermelho. Aí está, está, você dá a volta, tudo bem, direitinho. Quando você volta para onde você começou, onde é que está o copo d'água? Do lado esquerdo. O interessante é que você não nota acontecer nada no meio do caminho. Sempre no braço direito. O efeito é só quando você dá a volta completa. Então, pessoal, os aventureiros lá que voltaram trocados, eles devem ter acidentalmente atravessado uma faixa de Mebius. Os matemáticos dizem que a faixa de Mebius é não orientável. Exatamente isso de que você pode, dando a volta ao mundo, voltar com tudo trocado. Olha só, uma gravura do Asher, que era um artista holandês, que fazia figuras inspiradas em matemática. É uma formiguinha andando na faixa de Mebius para mostrar que ela tem um lado só. Bom, a faixa de Mebius é uma superfície interessante, mas ela tem um bordozinho. Então, a maneira de você pensar nisso é olhar para uma outra superfície, que é o plano projetivo. O plano projetivo é, novamente, representando em duas dimensões, ele é um disco e que você identifica o lado de cima com o lado de baixo nessas orientações opostas. Isso dá uma superfície, mas acontece que essa superfície a gente não consegue fazer ela aqui na terceira dimensão. Ela vive na quarta. Então, é difícil imaginar para a gente, difícil visualizar. Mas, se você pegar uma faixa verde aqui, no meio do plano projetivo, o que está acontecendo? Você está identificando os lados opostos, esse com esse, em orientações opostas. Ou seja, isso aqui, o que dá? Uma faixa de Mebius. Então, o plano projetivo é uma superfície que contém uma faixa de Mebius e poderia ser, talvez, a forma da planolândia. Olha uma outra superfície aqui. Você pega um quadrado, novamente, você vai colar os lados opostos, só que aqui você identifica direitinho, mas aqui você troca as orientações. Então, você imagina que você está pegando o quadrado, quando você cola assim, você forma o cilindro, aí depois você vai pegar o cilindro para tentar colar aqui, só que aí você vai ver que as orientações não batem. Não estão certas. E aí, para corrigir, você tem que pegar, entrar por dentro e colar por dentro. É o que eu tentei desenhar aqui com a figura. Isso aqui é a chamada garrafa de Klein, é outra superfície. E, novamente, ela tem uma faixa de Mebius, lá dentro. Se você olhar direitinho aqui, ela tem até outra faixa de Mebius. Tem duas faixas de Mebius lá dentro da garrafa de Klein. Aqui são algumas garrafas, de fato, de vidro, que tentam representar essa garrafa de Klein. Muito bem. Então, a pergunta é como é que... Tem várias possibilidades. Qual delas, então, é a verdadeira? Então, a gente vai... Vou falar aqui um pouquinho de geometria. Eu sou geômetra, né? Então, a ideia é que um geômetra, ele gosta de fazer medidas. Você gosta de... Você quer calcular distâncias, ângulos, e você quer estudar a curvatura da superfície. É como o primeiro professor Marcos falou. Você está interessado em curvatura. Já para um topólogo, os objetos são todos feitos de borracha. Quer dizer, o topólogo, ele não está interessado na distância em si. Ele está interessado nas propriedades básicas do objeto. Que, se você puder deformar, elas não vão mudar. Por exemplo, para um topólogo, uma rosquinha e uma caneca de café são a mesma coisa. Vocês duvidam? Aqui, a transformação. Você imagina que a rosquinha é feita de borracha. Então, você começa esticando aqui, depois você bota um buraquinho lá dentro, tal, tal. Chega aqui na caneca. Está certo? Então, essa é a diferença entre o geômetro e o topólogo. Mas, na verdade, essas áreas são muito próximas. Uma influencia a outra. E aí, onde está a beleza da coisa? Bom, acontece que os topólogos têm um teorema, uma coisa que já é conhecida há muito tempo. Eles mostraram lá que, se você tem uma superfície, uma superfície fechada, que é aquela que se fecha nela mesma, eles determinaram todas as possibilidades. Fizeram uma lista. Ou é uma esfera, ou é um toro, ou é um bitoro, e aí você vai acrescentando buracos. Esse teorema diz que qualquer superfície, topologicamente, tem que ser uma dessas. Essas são as orientáveis. Tem aquelas outras que contêm faixas de mébios, e aí tem outra lista. Desculpe o desenho aqui, mas essas coisinhas vermelhas, elas deveriam representar planos projetivos. Então, o ponto é que você entende muito bem as possíveis formas. Tem uma lista, e aí a planolândia vai ser uma delas, pelo teorema. Qual é a forma da planolândia? Como saber com certeza? Bom, a gente entra agora um pouquinho na geometria, e daí o que você quer fazer? Você gostaria de fazer um mapa da planolândia, né? Por exemplo, um plano e um cilindro, eles possuem a mesma geometria. Você pode fazer o teste. Se você desenha uma reta aqui em um plano, e aí você dobra para formar um cilindro, quando você dobra, você não está distorcendo nada. Então, o comprimento daquela coisinha vermelha que você desenhou vai ser o mesmo. Você diz, então, que o plano e o cilindro têm a mesma geometria. Só que a gente sabe que não existe mapa perfeito do globo terrestre. Por isso que qualquer tentativa de fazer um mapa, a Groenlândia lá em cima, vai parecer muito maior que o Brasil, embora o Brasil seja, de fato, maior. Isso se explica pelo fato de que a Terra tem curvatura. E quando você tem curvatura, você não consegue trazer isso para um plano sem mudar as distâncias, sem mudar a geometria. Bom, como é que você mede a geometria? Vou falar aqui de uma ideia do Gauss, rapidamente. A gente sabe, vocês devem ter aprendido na escola, que você pega um triângulo no plano, a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus, ou pi radianos. Acontece que, se você faz a mesma coisa em uma esfera, pega um triângulo em uma esfera, os lados desse triângulo têm que ser geodésicas, são aquelas curvinhas que têm menor comprimento, você vai ver que não é mais verdade que a soma dos ângulos dá 180. Tem uma diferença aqui, e essa diferença depende da área do triângulo. Você pode fazer o teste. Em geral, dá mais, dá sempre mais do que 180. O que o Gauss percebeu, o Gauss foi um grande matemático alemão, trabalhou em muitas áreas, dentre as quais geometria, é que essa constantezinha aqui, que é a que mede essa diferença do pi, ela, na verdade, é uma medida da curvatura da esfera. Quer dizer, é o inverso do raio ao quadrado. Então, quanto maior o raio da esfera, menor a curvatura. Então, ele percebeu que a curvatura de uma superfície podia ser medida fazendo essa diferença aqui, pegando um triângulo geodésico, somando os ângulos internos e vendo a diferença que isso dá em relação a 180 graus. Ele percebeu que isso era uma medida da curvatura contida naquele triângulozinho. Se você faz isso no plano, dá sempre zero, porque a soma é sempre igual a pi. Então, com essa ideia, ele estendeu esse conceito de curvatura para uma superfície qualquer. Essa é uma ideia bem intuitiva. Na verdade, essa é a mesma curvatura que o primeiro professor falou aqui na palestra dele. Então, esse excesso aqui, essa diferença, ela mede a curvatura contida em um triângulo. Acho que vocês não estão vendo direito, né? Mas aqui são vários exemplos de curvatura zero, positiva, negativa. Se você tem uma superfície, então, qualquer, por exemplo, esse coelho, você pode triangular o coelho, quer dizer, dividir toda a superfície em triângulos geodésicos, né? De fato, toda a superfície pode ser triangulada. E aí você pode somar as quantidades de curvatura de cada triângulo para ver o que dá isso no total. Quando você tem uma triangulação, a gente aprende que você tem um número interessante que é a chamada característica de Euler, que é justamente o resultado de você pegar o número de vértices, subtrair o número de arestas e somar o número de triângulos. Esse númerozinho é bem especial, ele é chamado de característica de Euler. Então, se você faz a conta, lembra que você vai, para cada triangulozinho, você vai ver o excesso, a soma dos ângulos menos π. Quando você soma isso tudo, deixo como um exercíciozinho, somando os excessos de todos os triângulos, você conclui que a curvatura total da superfície, que é a soma de todos esses excessos, tem que ser sempre igual a 2π vezes essa característica de Euler. Então, para quem tem um pouco mais de experiência com matemática, é um resultado belíssimo, porque você tem de um lado aqui a curvatura total, que vem da geometria, e do lado direito, você tem a característica de Euler, que vem da topologia, de contar o número de vértices e arestas. É, o mesmo π que vem da circunferência. É, sempre tem, a esfera, por exemplo, é uma superfície que você pode calcular, se você fizer calcular a característica de Euler da esfera, vai dar 2, e aí esse lado direito aqui vai ser 4π, que é justamente a área da esfera. Mas o ponto aqui é que você pode tentar entender a forma do universo, a forma da planolândia, calculando a curvatura total dela, ou fazendo uma triangulaçãozinha e calculando a característica de Euler. Observe que você pode escolher qualquer triangulação, porque se eu posso chegar com uma triangulação totalmente diferente, quando eu for calcular a característica de Euler, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque o resultado tem que ser igual à curvatura total da superfície. Quer dizer, a característica de Euler não depende da triangulação que você escolher. Ela é uma variante da topologia. Então, é um resultado belíssimo, por isso que eu comecei aqui dizendo geometria igual à topologia. Então, finalmente, o pessoal depois que descobriu tudo isso, na planolândia, eles resolveram mapear cuidadosamente a planolândia, dividiram a planolândia inteira em triângulos, e aí uma equipe de especialistas concluiu que a curvatura total da planolândia era, na verdade, negativa, e fazendo o cálculo da característica de Euler, descobriram que dava menos um. Aí, uma vez que você sabe a característica de Euler, você vai lá para a lista dos topólogos, vê qual é a superfície que tem aquela característica de Euler, e aí você elimina de uma vez por todas as dúvidas. A planolândia tem que ser isso daqui. O que é isso? Aqui você tem um toro, aí você tira um disquinho do toro e cola com um plano projetivo. Essa é uma superfície, que é a forma da planolândia, porque ela é a única superfície da lista que tem característica de Euler igual a menos um. E aí explica tudo. Aqui estão os barbantes, vermelho, azul. Os aventureiros, sem querer, entraram por esse tubo aqui e deram uma volta na faixa de Bebbs. Então, essa é a forma da planolândia. Claro que vocês podem agora fazer a mesma pergunta para o nosso universo. Vai ser um pouco mais complicado, porque a gente agora tem uma dimensão a mais. E também porque ele é muito grande. Imagina, mapear todo o universo com triângulos vai ser um trabalho danado. Mas os matemáticos já entendem bem a terceira dimensão. Isso tem a ver com alguns resultados que foram obtidos recentemente. Porém, a quarta ainda guarda mistérios. Tá bom, pessoal? Acabou aqui. Obrigado.